Hoje, domingo, dia 4. Fica comigo até o final do vídeo. É um vídeo um pouco longo, porque tem dois eventos astrológicos importantes acontecendo nesse mesmo domingo. Primeiro, a entrada da Lua Nova, que eu vou dar uma boa explicada aqui dos efeitos desse ciclo, dessa vigência da Lua Nova. E, no mesmo dia, domingo, Vênus ingressa no signo de Virgem. Então, tem bastante assunto aí para o dia de hoje. Então, vamos lá. O grau da Lua Nova, que acontece no signo de Leão, no grau 12 de Leão, vem muito bem acompanhado da estimulante dupla Júpiter-Marte, juntos no signo de Gêmeos. Com isso, uma dose extra de energia nos põe de volta no jogo, em plena forma. Nos garante força para darmos um empurrão no pontapé inicial de um projeto, de uma ideia, de um plano, de uma decisão que teimava em não sair do papel, da cabeça ou da conversa. Aí ficava aquele negócio de papo furado, né? Que a gente fica falando, que teve uma ideia, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a coisa não sai do papel, né? Não sai do plano, não acontece. Pois, muito bem, essa Lua Nova é acompanhada, né? Alimentada, estimulada por essa dupla de força, que é Júpiter-Marte, vai nos ajudar a dar, justamente, esse pontapé inicial. Por quê? É na Lua Nova que nascem os primeiros passos. E com Júpiter e Marte, nos apoiando, né? Recebemos esse encorajamento para começar os trabalhos. Em compensação, o ciclo vilão do segundo semestre, Júpiter-Quadrado-Saturno, se encontra no topo, lá em cima, colocado numa situação de privilégio e prestígio no mapa da lunação, numa posição de destaque, cravado nos ângulos dessa lunação. Temos evidência de que expandir, crescer, alcançar índices maiores, melhores, nos custará mais esforço, mais trabalho e mais grana. Aí ficamos naquele dilema se é melhor crescer ou recolher, recuar, encolher. Esse é o dilema desse mês de agosto, crescer ou encolher, devido ao custo de esforço e grana para crescer. Estruturas caras, pesadas, são as que mais sofrem sobre esse ciclo e podem não se sustentar. Então, nada de acrescentar despesas e pendurucalhos ao seu orçamento. Muito pelo contrário. Olha a dica importante desse ciclo Júpiter-Quadrado-Saturno. Utilize e faça render, explore ao máximo o que você já tem, já usa e já contratou, antes de partir para a opção de acrescentar mais alguma coisa, de ir além, expandir para além do que você já tem, já comanda, já pagou por aquilo. Ok? Porque além de custar mais caro expandir, o resultado, a margem alcançados podem não compensar. Pode não ser tudo isso. Finalmente, esse é um ciclo de destronamento, traduzindo a narrativa do mito grego, né? A mitologia grega, onde Júpiter, o filho, destrona o pai Saturno. Então, o que a gente pode pensar aqui, traduzindo o mito, através desse ciclo Júpiter-Quadrado-Saturno, é que onde houver eleições, e temos eleições importantes aqui no segundo semestre, as americanas e as municipais, e já tivemos aqui também na América do Sul, na Venezuela, eleições nesse último fim de semana, já sob esse ciclo Júpiter-Quadrado-Saturno, que o pai se recusa a ser destronado, mesmo que as eleições possam ter dado, finalmente, vitória ao candidato da oposição. Mas, ali, vai ser uma guerra ali de forças, forças conservadoras, forças que estão no poder e forças renovadoras, é uma luta intensa ali. De qualquer maneira, a tendência desse segundo semestre é de alternância de poderes, e não de permanência dos mesmos nomes, das mesmas figuras, dos mesmos cargos. Isso é o que reza a lenda. Vênus ingressa no pragmático, analítico, lógico e crítico. Signo de Virgem, domingo, dia 4, e permanece até o dia 29 de agosto. Hora de passar a limpo, com lupa de preferência, afetos e finanças. Vamos revisar nossas contas? Fazer conta. Revisar nossas despesas, uma a uma, e ver o que pode ser descartado ou reduzido. Mesmo que sejam valores pequenos, no final, somando tudo, pode fazer uma enorme diferença no bolso. Estamos acostumados a desprezar valores pequenos, tanto nas despesas quanto na receita. Mas, ao cabo de um ano, se somarmos todas essas parcelas, esses valores pequenininhos, podemos tomar um susto com o tamanho do número, do montante, da soma final. A economia como um todo deve funcionar no diminutivo e apresentar índices menores. Inclusive nos investimentos, deve apresentar taxas menores de remuneração. Nos afetos, hora de cair na real. E pôr um pouco de lógica nos sentimentos, para ver o que funciona, se está funcionando, o que poderia funcionar melhor. Funcionar é uma palavra cara, um verbo caro para virgem. E ver também o que pode ser ilusório e fruto de desejos improváveis, que não vão acontecer. Para atrair alguém, dica de Vênus em virgem, mostra-se prestativo, prestativa, mais do que romântico, derretido, derretida, pragmático, prestativo. E se mostra disponível para coisas práticas, para ajudar a pessoa na vida prática. Também, outra dica, aumente a assiduidade, a frequência dos encontros e das pequenas atividades e tarefas que vocês possam fazer juntos. Aqui cabe como uma luva a música atemporal de Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer. Você pode reparar que quando a gente tem saudade de alguém, ou lembra de alguém, principalmente de alguém que a gente não vê há algum tempo, são coisas muito pequenas que nos fazem lembrar dessa pessoa. Pode reparar. Roberto Carlos acertou aí, em cheio. Outra dica, Vênus em virgem. Vigie a intolerância, a implicância, a crítica, o olhar para o defeito. Principalmente em relação à pessoa amada, a quem amamos. Pare de querer consertar o outro. Fica quente.